Eu queria que comentasse uma espécie de mito urbano que se lançou em torno de si, que é um jogador lento, que não corre, há memes, há brincadeiras, como é que o Willem lida com essa situação que depois no campo não se confirma? Como você disse, é uma situação que eu não posso controlar, o que eu controlo é dentro do campo e como você referiu, depois no campo não se confirma, por isso o que as pessoas dizem, os membros que as pessoas fazem, são situações que eu não posso controlar e o que eu tenho que fazer é treinar todos os dias e tentar evoluir dia após dia para que depois no campo possa responder da melhor forma como você disse.